Tá muito Michael Jackson isso. Fala galera, Tom Ribeiro aqui pra mais um react especialíssimo pra você. Olha só, nós vamos reagir aqui, ó, o que muitos estão dizendo ser o feat do ano, né? TXT, tá? Fit Anitta. Vamos reagir aqui o videoclipe, tá bom? Espero que esse aqui não seja a música que tá... Não, acho que Back 4 More é a música, né? O nome da música, porque tem um negócio em outra língua aqui que eu não sei ler não. Mas vamos lá, vamos reagir a esse feat, tá? Vamos reagir a esse feat na íntegra aqui. Na íntegra não, porque eu vou ter que dar pausa, tá gente? Eu vou ter que pausar esse videoclipe aqui, senão pode ser que a gente leve... Mas vamos lá. Galera, é o seguinte, enquanto eu reage aqui o TXT Fit Anitta, você vai se inscrever no canal, tá bom? Vai ativar o sininho, porque senão os próximos vídeos não vão chegar até você. E você ativando o sininho e se inscrevendo no canal, o algoritmo vai me impulsionar mais ainda pra chegar até mais pessoas. Então, dá uma moral pra esse canal aqui, que tá sempre dando moral pra vocês. Bacana a forma que começou aqui. Eles fazem tudo muito bem feito, cara, esse grupo aqui. As vozes são bem encaixadinhas no arranjo. Olha a dança, mano, muito bom, cara. E olha essa voz também. Olha esse drivezinho, estilo Michael Jackson na voz, ó. Bem Michael Jackson. Gente, eu acabei de acordar, tô voltando de um resfriado, não vou imitar dessa vez. As danças são bem no estilo Michael Jackson, mesmo. Olha o passinho aqui, ó. A caidinha é bem Michael Jackson, cara. Muito bem coreografado. As vozes estão perfeitas, cara. Esses agudinhos, esses, 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 esses falsetes que... Não sei o que ele falou. Não sei o que ele falou. Cadê a Anitta no feat? Ainda não vi a Anitta. Vamos lá. Ó, essa divisão aqui. Acho que tá em uníssono. Não, tá dividido. Olha essa divisão perfeita. Uma voz tá aqui e a outra tá. Ó, preste atenção. Vamos botar de novo aqui pra vocês ouvirem. E ainda tem uma aqui. Mais ou menos aqui, ó. Uma aqui também. Ó, perfeito! Essa abertura vocal muito perfeita. Uma tá... Uma tá... E a outra tá... E a outra tá bem abaixo pra segurar. Mano, tá muito bom, cara. Virei fã de K-pop, cara. Que isso? Se você me vê com o cabelo pintado, louro, daqui a pouco alisado, assim, é porque eu sou fã. Muito bom, mano. Aqui entra uma batidinha de funk. Não vi ela entrando ali, mas parece que ela vai entrar. Mais ou menos com funk brasileiro. Parecido com funk brasileiro. E parece que ela vai entrar aqui, ó. Ó, ó. Muito bom, muito bom. E a voz dela tá encaixando com a deles. Tá muito legal. Na verdade, ela... Ela tá cantando em duas línguas diferentes, né? Pra esse estilo musical, é a Anitta, cara. A voz dela é bem... A divisão de voz aqui na Anitta também, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, eu queria mais a Anitta, ela só aparece naquela parte. Bem Michael Jacks, cara. Não tem como não falar... Não tem como não falar que... Tá muito Michael Jacks isso. Muito bom, muito bom. Acabou? Deixa eu ver se acabou. Acho que não, né? Aí acaba ele indo embora. Acabou ele chegando, depois acaba ele indo embora, né? Ou é o outro que tá indo embora? Não sei. Não reparei se é o mesmo ou se é o outro. É isso. É isso. Tomorrow X Together. É isso? É isso? É isso o nome da banda? TXT. Muito bom. Fit Anitta. Anitta tá incrível nesse clipe aqui, tá? Apesar que ela aparece rapidinho, mas rouba a cena na hora que ela aparece. Galera, esse foi mais um react, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece de ativar o sininho, senão o vídeo não chega até você. Tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.